Olá, minha gente muito querida, preciosa. Vocês sabem que eu estou aqui, enfrentando já pouco mais de três anos, esse caminho, lutando contra um câncer no pulmão, com metástase no fígado e nos ossos. Vocês sabem também que eu estou no quarto tratamento e recentemente, há poucos dias, eu recebi, através dos exames e das consultas, o posicionamento de que este quarto tratamento, apesar de ser um tratamento excepcional, de alta tecnologia, uma medicina nuclear, no meu caso, não está surtindo efeito. Um tratamento que seria de quatro a, no máximo, seis ciclos. Eu fiz dois e estou parando no segundo ciclo, porque as células no fígado continuam aumentando. É frustrante pelas expectativas que o nosso coração cria. É triste, não é uma situação alegre. Mas eu quero dizer a vocês que, de uma forma muito graciosa e misericordiosa, Deus tem me dado essa fé viva que faz com que, de maneira alguma, eu me sinta derrotada. Ou com vontade de desistir, de dizer que, não, então agora acabou, não tem mais jeito. Tem sim. Sabe por quê? Porque o mundo espiritual do mal não tem controle sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, eu quero declarar. As circunstâncias e os diagnósticos e os laudos e o que quer que seja, não tem controle sobre as nossas vidas, eu quero declarar. Eu não tenho controle sobre a minha própria vida. Essa é a minha verdade, é a minha realidade. Deus, o Deus eterno, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor dos Exércitos. Esse Deus maravilhoso, majestoso, glorioso, todo poderoso. Ele tem, e só Ele tem, o controle, o governo e o domínio sobre a minha vida. Por isso, o poder da morte não está sobre mim. Por isso, o poder de um diagnóstico tão atroz como esse que eu tenho enfrentado, não está sobre mim. Sobre mim está o poder da palavra de Deus que me garante que pelas suas pisaduras, na cruz do calvário, eu fui curada, eu sou curada. Nós fomos curados. Esse é o meu decreto, gente. Eu não tenho outra coisa para declarar. Não tenho, não quero e não vou declarar qualquer outra que não seja essa a verdade absoluta da minha vida. Como eu disse, é frustrante pelas minhas expectativas. É desgastante para o meu corpo. É. E só quem passa por uma situação como essa que eu estou passando, ou semelhante a essa, sabe como cansa. Como o nosso corpo se recende. Mas, graças a Deus, a carne é fraca, mas o espírito é forte. E o Senhor tem sustentado a minha vida num verdadeiro milagre diário, gente. E continuará sendo assim. Sabe, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tenho fé para viver sem um laudo de cura, mas viver bem. Mas, 20, 25 anos, sabe. Como a minha fé é a mesma, para crer que amanhã, ou hoje ainda, por uma ação sobrenatural de Deus, o meu corpo seja completamente limpo. De todas essas células malignas. E não encontrem, nas imagens que eu tenho feito, nunca mais, nenhuma célula ruim. Essa é a minha fé. Essa é a fé que Deus me deu. Inexplicável. Uma fé tão louca. Mas tão real. Eu quero compartilhar com vocês. Eu estou indo para o meu quinto tratamento. Um tratamento que vai exigir muitos cuidados. Mas que eu permaneço na mesma dimensão do sobrenatural de Deus. Guardada e abraçada e acalentada e fortalecida. Guardada, sem parar, pelas poderosas mãos do meu Senhor. Pelos braços de Deus. Nos braços desse Pai eterno que nós temos. Desse Deus todo poderoso. Amoroso. Cheio de graça e de verdade. O amor da minha vida. E eu quero estender sobre você essa fé. Essa fé viva. Que seja contagiante para você. Que está vivendo momentos difíceis. Seja por causa de uma enfermidade. Ou esteja vendo alguém sofrer por causa de alguma enfermidade. Nós estamos vivendo aí. Vivendo um tempo muito difícil. Onde muitas vidas estão partindo da terra. Por causa de um vírus. Quem poderia imaginar. Mas eu quero te dizer. Não desista. Não pare de crer. Os sonhos de Deus. Jamais vão morrer. Eu continuo com projetos e sonhos. E avançando. Porque eu estou viva. E o poder da morte. Não está sobre mim. É o poder da vida. Que está sobre mim. É o poder dos sonhos de Deus. Que está sobre mim. Que me move. É a glória da segunda casa. Que está sobre a minha vida. E que me move. E que eu lanço sobre você. Como um decreto. Uma profecia viva. Para que a mesma coisa aconteça. De milagres operantes. Vem aí novos projetos. Vem aí novas músicas inéditas. Que nós já estamos trabalhando. Vem aí. Livros. Fique. Fique alerta. Fique atento. Coragem. Nunca pare de lutar. A glória da segunda casa. Será maior do que a da primeira. Porque Deus. Deus arranca de nós o medo. Porque a gente já conhece. O suficiente dele. De Deus. Para saber que ele abre caminhos aonde não há. E ele aterra os vales e a plana. Os nossos caminhos. Porque o caminho do milagre. É lindo. Obrigada. Continuem orando. Preciso muito. Conto. Com esse exército de intercessores. Em meu favor. Porque preciso muito. Conto com o amor de vocês. Porque preciso muito. Deus abençoe. Deus abençoe.